A fila formada no entorno do ginásio do complexo Rassib Rezek, no bairro Zequinha Amêndolo Barretos 2, foi extensa. Muita gente buscou logo o primeiro dia para ter garantido o direito de sonhar com sua casa própria. Com o cadastro de 17 mil pessoas que ainda não têm sua residência, o anúncio da construção do conjunto Leda Amêndola animou esse pessoal. Diante a tanta gente assim e o tempo de espera, esse barretê se aproveitou para oferecer o tradicional espetinho de carne em plena manhã de segunda-feira. Na entrada do complexo, foram montadas bancas para um primeiro atendimento às pessoas e, com um número excessivo de interessados para o dia, optou-se por agendar para os próximos dias até chegar 5 de dezembro. No interior do ginásio, o que se viu foi mais uma multidão, só que aí foram acomodados nos degraus da arquibancada e em cadeiras plásticas. Algumas pessoas preferiram ficar mais próximas, sentaram-se ao chão. Olha, a orientação, principalmente para esse primeiro dia, que o primeiro dia nós já esperávamos, seria bem complicado, o pessoal veio em massa, lembrando que é o período do dia 24 ao dia 5 de dezembro, das 8 às 18. Estamos trabalhando a partir de amanhã com agendamento e o que facilita para a gente, as pessoas já vêm munidas. Primeiro documento, o CPF e o RG original. Tem muitas pessoas chegando aqui com o número e nós não podemos pegar o número. Tem que ter o RG nas mãos e o CPF. Isso facilita muito para a gente. Foram disponibilizadas várias bancas para agilizar o atendimento. Porém, o sistema computadorizado não funcionou a contento e a demora para o início da inscrição irritou quem chegou ainda na madrugada para garantir ser um dos primeiros a ser atendidos. O que não aconteceu. Cheguei duas horas da madrugada e até agora não fui atendido. A única coisa que eles fizeram foi pegar meu CPF. Só que chamar não chama. A gente está chamando idoso e gestante. E o resto está ficando tudo para trás. Quem chegou duas horas da madrugada está tudo esperando. E por que você veio tão cedo assim? Para mim, eu tenho mais compromisso na cidade para fazer. Só que eu vou perder o dia. Você não acha justo? Eu não acho justo chamar só idoso e não chamar o jovem. Porque tem que chamar o jovem também, os mais novos. Agora, só os mais de idade e gestante. Quer dizer, a minha chegada duas horas da madrugada não valeu nada. Não, eles são muito incompetentes. Eles não sabem nem atender, nem mexer no computador, nem fazer nada. Fui lá procurar meu CPF e não acho. Eu já estou passando mal. Estou sem comer, sem nada. Agora, não vai desistir. Não vou desistir porque eu preciso de uma casa. E todo mundo que está aqui precisa também. Mas eles têm que fazer alguma coisa direito, trabalhar direito. Uma pessoa chamava nominalmente quem deveria ser atendido. E quando o nome não era o esperado, alguns perderam a paciência e se manifestaram. A diretora de habitação entende que os problemas detectados no primeiro dia não devem ser repetidos nos próximos dias. Amanhã vai ser mais calmo, acredito, porque nós estamos trabalhando com agendamento, horário. E também os servidores que estão aqui nos ajudando vão estar mais aptos para trabalhar com os sistemas. E o pessoal da empresa também que veio nos ajudar com o sistema. Infelizmente teve uma hora de atraso, mas agora eles ajudaram a gente a agilizar. E por isso que eu te falo, a partir de amanhã é um novo dia. Hoje nós estamos aqui trabalhando a todo vapor e procurando ser bem ágil. Vamos lá.